Foi na PR-182, entre os municípios de Salgado Filho e Manfrinópolis, perto das 5 horas da tarde da segunda-feira. Guilherme Júnior dos Santos, 23 anos, pilotava essa moto que bateu nessa caminhonete. O jovem sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital. O garupa da moto Deli Borges dos Santos, 37 anos, sofreu ferimentos graves, foi socorrido pela Secretaria de Saúde do município e é encaminhado ao pronto atendimento de Salgado Filho, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi encaminhado ao IML de Francisco Beltrão. O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos.